Nós começamos o Ver Mais, então, hoje falando de saúde, esclerose múltipla, a doença que atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo e não tem cura. Nós convidamos o neurologista Flávio Ribas para vir aqui bater um papo com a gente sobre a esclerose múltipla, então. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, vamos explicar para o pessoal de casa. Esclerose múltipla é um termo que a gente escuta muito falar, mas às vezes a gente desconhece essa doença, né? Certo. A esclerose múltipla é uma doença, ela é uma doença autoimune, ou seja, a gente, a pessoa passa, as células de defesa dela começam a atacar ela mesma. É uma doença inflamatória que ataca o sistema nervoso central. E ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Sim, ela é bem comum, principalmente em áreas mais frias. Quanto mais longe do Equador, maior o número de pacientes com esse diagnóstico. Olha só. E aqui no Brasil, como eu falei, são mais ou menos 30 mil pessoas que têm essa doença, né? Sim, mais ou menos 30 mil pessoas e a gente vê uma diferença muito grande daqueles estados mais ao norte, daqueles como nós que somos mais ao sul. Então, quanto mais ao norte, menor o número de pessoas com esse diagnóstico. E mais aqui para baixo, mais para o sul, maior o número. Ou seja, aqui então a gente tem que cuidar um pouquinho mais... Temos que ficar de olho. Ficar de olho, né? Agora, doutor, vamos explicar as causas, né? Por que é que acontece a esclerose múltipla? Olha, a gente não sabe, hoje, a gente não sabe o porquê exatamente que começa esse processo errado de resposta do sistema de defesa. São vários fatores. A gente acredita que até mesmo a exposição solar, por isso que tem várias pessoas falando hoje em vitamina D, que podem desencadear infecções virais com vírus banais, esses resfriados que a gente pega, né? Eventualmente, isso pode desencadear uma resposta errada do nosso sistema de defesa que acaba atacando o nosso sistema nervoso central. Mas não tem nada a ver com genético? Então, se a mãe tem, pode ser que a filha tenha? Isso é uma pergunta muito frequente no nosso consultório e tem a ver com genética, mas é uma identificação. E continua fazendo seus afazeres, continua trabalhando, fazendo seu tratamento. Eu ouvi dizer também que existem os surtos, as crises de quem tem essa doença. Exatamente, porque existem diferentes tipos de apresentação da doença. Então, a mais comum, vamos dizer assim, é essa que se apresenta em surtos. É a chamada remitente recorrente ou surto-remissão. Então, a pessoa está bem, sabe que tem um diagnóstico e, de repente, tem um sintoma que é chamado de surto. Ela tem uma nova lesão no sistema nervoso central que causa aquele sintoma. Isso é o surto. Ah, entendi. Mas como saber, então, o momento de procurar um médico, um especialista, né? Porque os sintomas mesmo, como eu estava te perguntando aqui antes, eles não são da gente diagnosticar. Não, os sintomas podem ser os mais variados possíveis, desde uma tonteira, uma dormência numa perna, num braço. Às vezes, sintomas mais graves, que podem até parecer que é um AVC. A pessoa perde o movimento de um lado do corpo, por exemplo. Isso pode ser o sintoma da esclerose múltipla. A dica que fica é que, sim, sempre quando a pessoa vê que não está legal, procura um médico. Um médico qualquer, um general, um clínico geral. E ele vai tentar entender isso daí e vai encaminhar para um especialista, para um neurologista. Dentro da neurologia, tem aqueles neurologistas que trabalham com esclerose múltipla. Ah, sim. E esse surto, né, que você comentou? Porque muitas vezes, as mulheres, no caso, que são a maioria, vão procurar um médico por conta desse surto. E o que acontece nesse surto? Geralmente, dependendo do surto, a gente tem que internar a paciente no hospital e fazer um tratamento com corticoide em doses altas, para a gente tentar acelerar o processo de resolução daquele sintoma. E as consequências dessa doença, doutor? Aí é tema nervoso central, as consequências são as mais variadas. Elas podem, por exemplo, com o tempo, perder capacidade de andar, de falar, alterações sensitivas. Mas isso, eu estou dizendo, de um paciente em uma fase mais avançada. A gente hoje, com o tratamento, a gente consegue manter o paciente muito bem por muito tempo. Quanto antes, então, começar esse tratamento? Hoje, a gente já sabe, isso já está bem claro para a gente. Quanto mais precoce o início do tratamento, melhor para o paciente. Antes, a gente até aguardava um pouquinho mais. Antes, eu digo, há uns 5 anos, 10 anos atrás. Ah, e recente ainda. Bem recente. Mas agora, a gente já sabe que quanto mais rápido o início do tratamento, melhor para o paciente. E antes, nós também avaliavamos o tratamento com um escalonamento que era mais ou menos parecido para todos. Hoje, não. Quanto mais agressiva a doença, mais agressivo o nosso tratamento e melhor a chance do paciente. Doutor, então vamos finalizar agora um pouquinho, dando um último recado para o pessoal de casa sobre a esclerose múltipla? Sim. Então, como é uma doença que nós precisamos de ter uma atenção com um médico especializado, é interessante sempre, na suspeita, procurar um médico neurologista que tenha hábito de tratar esclerose múltipla. Tratar e acompanhar para que a pessoa possa ter uma vida tranquila, uma vida normal por muito tempo. Por muito tempo. Doutor Flávio Ribas, neurologista, falando sobre esclerose múltipla. Muito obrigada pela sua presença aqui no Vermais. E também pelos esclarecimentos. Muito obrigada.